Entrar no mercado de trabalho pode parecer difícil para alguns estudantes da graduação. E esse foi o caso da Letícia. Ela estuda arquitetura na UFR e sentiu bastante dificuldade em procurar e conseguir o primeiro estágio. Uma coisa que eu senti falta é de ter corrido atrás um pouco antes, ter procurado ou até ter trabalhado com alguma outra coisa, qualquer outra coisa antes, ter me inserido com aqueles programas de menor aprendiz, que eu facilitaria para agora. E para ajudar os estudantes, as 23 empresas que compõem o núcleo de empresas juniores da UFR criaram o Trajetória, uma feira de estágios e treinis em que alunos de todos os cursos da graduação podem conhecer oportunidades de inserção no mercado de trabalho e também trocar contatos com empresas. A nossa feira percebeu um gap dentro da universidade, que é o contato entre os universitários e o mercado de trabalho. Então a ideia do Trajetória é ser essa ponte entre esses dois pilares da sociedade, principalmente num tempo que a gente está em crise econômica e tudo mais, e a gente sabe que a gente tem que movimentar o mercado e a economia de algum jeito. O Trajetória dá espaço para o estudante entregar o seu currículo diretamente para algum responsável da empresa. E além disso, a feira também disponibiliza um banco de currículos no site, em que os estudantes podem se cadastrar e as empresas ter acesso a esse material mais tarde. O Trajetória se torna uma grande colaboradora por escritório em que o Marcos trabalha, por exemplo. Além de se conectar com futuros treinis, a feira também ajuda a divulgar onde ele trabalha. A Feira da Trajetória foi uma opção do escritório muito legal em lançar o terceiro programa de treinamento do escritório, que teve muitos inscritos e eu acho que a facilidade da feira vai fazer com que ainda mais alunos, não só da Universidade Federal, tomem conhecimento do programa e possam se inscrever. A expectativa da organização é que mais de 10 mil estudantes visitem a feira nos dois dias de duração. São estandes de 46 empresas mais parceiros que estão à disposição para conversar com estudantes interessados em estágios.